Oi meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Marília Oliveira Eu sou especialista em penteados afres e hoje eu tô aqui pra fazer o meu cabelo junto com vocês Eu tava morrendo de saudade de vir mostrar meus penteados novos E hoje eu vou usar essa fibra aqui, que é da Ser Mulher Fibras É um lançamento, é o Super Jumbão Premium, a cor que eu escolhi foi a 4 E ele vem 609 gramas nesse pacote Pra quem não conhece o Super Jumbão Premium, gente, ele promete mais leve, macio Ele já vem pré-alongado, pra trançar ele é muito mais fácil É pronto pra ir pra água quente, dá um resultado muito melhor na finalização E a secagem dele é muito mais rápida Quando você for fazer a sua higienização semanal, ele vai secar mais rápido, tá? É isso que quer dizer aqui Ele vem 75cm, fibra 100% premium Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês, pra poder ficar bem fácil pra vocês encontrarem Tá? Agora vamos pro vídeo Então, gente, quem vai fazer meu cabelo hoje vai ser a Brenda Vem aqui Oi, fala oi Oi, gente Agora é a Raiane Vem, Raiane, dá oi Então, a Raiane e a Brenda trabalham aqui comigo no salão E hoje eu tô na mão delas, gente Pra ensinar a pior cliente que elas têm Eu Começamos repartindo o cabelo em quatro partes Da orelha pra trás Será a trança solta no método nutless Que é aquela que começa com o próprio cabelo Chegando nessa parte, eu falo sobre os detalhes desse método Aqui é um trabalho de equipe mesmo A Raiane separa o cabelo e divide aquelas mexinhas Que estão penduradas lá no cabideiro E a Brenda começa ali, iniciando com o meu próprio cabelo E ela vai acrescentando as mexinhas conforme ela vai trançando Assim ela vai encorpando a mecha, né, a trança E deixando um aspecto natural, como se fosse o meu próprio cabelo Não tem uma quantidade exata de mexas pra colocar no cabelo É de acordo com a proposta, pro que você quer ali pro penteado Nós queríamos tranças finas Então a Brenda foi adicionando as mexinhas E vendo a espessura que ficava melhor Esse método é muito importante que fique bem alinhado Porque ele aparece bem a raiz do cabelo Por isso nós fizemos uma escova antes E ela passa ali com bastante cuidado a pomada Penteia Porque fica muito aparente Então qualquer frizz Ou de repente se não tiver a repartição bem limpa Vai aparecer Então todo detalhe é muito importante nesse cabelo E essa parte do penteado é a que faz tornar o nome fulane Que é todo trançado na frente Essa é uma trança nago Então a trança nago Junto com a trança solta atrás Esse conjunto de penteados Se forma o penteado fulane braid Observem que a Rayane passa bastante pomada na raiz É muito importante que o cabelo fique Com bastante pomada ali bem alinhado Pra não embolar Pra não ficar aquela trança encaroçada Ou com frizz Na nago Também vamos começar com o meu próprio cabelo Então ela tá dividindo ali As três mexinhas E ela vai começar Dando as primeiras voltas Com o meu próprio cabelo E depois vai adicionando o jumbo Pra ficar um começo bem fininho Nessa parte eu já estava super ansiosa Porque o cabelo já estava tomando forma E eu tava louca pra ver o resultado A Rayane usou um giz Pra poder marcar certinho Aonde ia ser o chanel E enquanto ela foi marcando Eu fui amarrando com um elástico Pra poder agilizar o trabalho Agora vocês peguem essa dica De milhões que eu vou dar pra vocês Esse aramezinho Ele vem no pacote de jumbo mesmo Você vai botar a miçanga Dentro desse arame As três miçanguinhas que eu vou usar Eu vou colocar dentro desse arame Nele eu vou abrir a parte de cima Vou enfiar a ponta da minha trança Dentro dessa parte que tá aberta E depois eu vou só puxar As bolinhas pra cima Automaticamente a mexinha vai entrar Dentro das bolinhas E olha como eu economizo Tempo e trabalho Gente É surreal essa dica Com a pistola de cola quente Eu vou colocar A cola Na ponta da trança E depois eu vou abaixar As miçanguinhas E com os dedos eu vou fazer Uma forma de uma bolinha Assim Na ponta E assim a miçanga Não tem como descer Olha como está ficando lindo Gente Eu fui ali buscar Minha dignidade E voltei Sim Porque esse cabelo Era o cabelo dos meus sonhos E eu fiquei me sentindo tão bonita Que eu precisava Dar uma ressaltada na beleza E aí Eu voltei aqui Pra poder finalizar com vocês Tá Esse aqui é o tônico Super fresh Que eu vou aplicar na raiz Vocês sempre Vê Eu postando aqui Nos meus vídeos Tanto no Youtube Como no Instagram A função desse tônico Que ele age no couro cabeludo Pra evitar a coceira A dor, né Depois do atrito E ele é muito bom Gente Muito bom mesmo E esse daqui é um mousse O mousse Ele dá brilho E ele serve Pra fixar o penteado Principalmente Nessas tranças Que são rasta, né Que elas ficam presinhas Aqui na raiz O efeito que ele dá É maravilhoso Então eu passo Principalmente na raiz Pra abaixar, né Os frizz Dar brilho E vou levando Pro comprimento do cabelo Também é da Ser Mulher Fibras O mousse Você pode deixar secar Naturalmente Mas eu prefiro Jogar um pouco Do secador Eu acho Que dá mais brilho E como eu havia Dito pra vocês Esse cabelo Da Ser Mulher Fibras Ele é um lançamento Então todos esses pacotes Vem com uma mexinha Eu não sei se tem De várias cores Ou se é só rosa, né Gente Se eu não meia sincera Mas aí eu fiz Uma mexinha separada Porque eu não quero Ficar me limitando Em cor Né Mas eu queria mostrar Pra vocês A opção Que pode te dar Como esse cabelo Já tem Muita coisa, né Ele já vem Esse desenho Na frente E ele já tem As miçanguinhas Na ponta Eu preferi Não arriscar Em colocar Um rosa misturado Eu amo rosa Principalmente esse tom Porém hoje Eu preferi Não colocar ele Mas ele ficaria lindo Também Tá vendo E aqui na embalagem Tá escrito Que essa mexinha Rosa Ela brilha no escuro Né Eu não vou testar Pra vocês agora Porque se eu apagar Todas as luzes Eu não vou conseguir Gravar Mas enfim Eu vendo o resultado dela Onde quer que eu esteja Com certeza Eu farei um vídeo Então é esse O resultado Eu simplesmente Amei Amei demais Quem me conhece As meninas que trabalham comigo Sabem que Sempre foi o meu sonho Fazer esse cabelo Meu cabelo É um cabelo difícil de fazer Porque é muito fino Tem a frente muito quebrada E a Rayane Teve um Trabalhão Um trabalhão E ela conseguiu Entregar Isso aqui A Rayane E a Brenda A Rayane Eu falei por causa Da frente Que ela fez A Nago aqui E atrás Foi ela e a Brenda Que fizeram Simplesmente Arrasaram Vou colocar Todos os detalhes Desse cabelo Na descrição do vídeo Pra vocês não perderem Nenhuma informação Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu volto aqui E faço um outro vídeo Pra vocês Ou eu esclareço Por lá mesmo Tá bom? E é isso Espero que tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau